Hoje eu vou contar uma aparição de São Miguel lá na França. Aconteceu que João Turpã, na sua biografia que ele conta sobre Carlos Magno, o imperador, que enquanto celebrava uma santa missa pelos defuntos na presença do próprio imperador Carlos, esse João Turpã entrou em êxtase e ouviu uma música celestial dos anjos, que iam em direção ao céu e ao mesmo tempo ele viu um bando de demônios muito escuros que vinham fazendo muita festa como soldados que tivessem feito uma grande pilhagem, um grande roubo, aos quais ele perguntou, o que vocês estão levando? E eles responderam, levamos a alma de Marcílio para o inferno. Mas ele viu também São Miguel que tirava a alma de Rolando do purgatório e a levava ao céu junto a de alguns outros cristãos. Ele falou isso para o próprio imperador logo que terminou a missa.